Qual é a amplitude do ângulo designado por ângulo BOC? Temos aqui o B, temos aqui o O e temos aqui o C. Estamos a falar deste ângulo aqui. E aquilo que queremos determinar é o valor desta amplitude. Queremos determinar a amplitude do ângulo BOC. Esta é uma informação que desconhecemos, mas há outras informações que nos são dadas. Dão-nos, por exemplo, aqui a amplitude de um ângulo adjacente ao ângulo BOC. Sabemos que este ângulo aqui tem 45 graus de amplitude, o ângulo COD. E porquê que dizemos que o ângulo COD é adjacente ao ângulo BOC? Dizemos que é adjacente porque partilham um lado. O lado CO é comum aos dois ângulos. Além disso, indicam-nos a amplitude do ângulo formado ao combinar os dois ângulos. Se considerarmos o ângulo BOD, sabemos que ele tem uma amplitude de 70 graus. Então, se sabemos que a amplitude do ângulo formado pelos dois ângulos juntos é de 70 graus e que a amplitude do ângulo adjacente é de 45 graus, Então, sabemos que a amplitude que procuramos mais a amplitude deste ângulo terá de ser igual a 70 graus. Sabemos que a amplitude que procuramos mais os 45 graus do ângulo adjacente mais os 45 graus do ângulo adjacente terá de ser igual a 70 graus. Ou, a amplitude que procuramos, o valor do ponto de interrogação, terá de ser igual a quê? Terá de ser igual a 70 graus menos os 45 graus. A amplitude que procuramos terá de ser igual a... Ora, se fosse 70 menos 40, ficávamos com 30, mas temos ainda mais 5 para subtrair, portanto, 25 graus. E, portanto, a amplitude do ângulo BOC é igual a 25 graus.